No mirante da balada, a gente podia estar dessa maneira, olhando, onde aqui não tinha nada, só mato. Isso é um orgulho para todos nós caixenses. E com mais agora, eu vim aqui, a comemoração dos gozados aqui, através desse sofoneiro. Que vocês sejam felizes, que de paruando a gente tenha isso dobrado. Ê, deputado, com certeza! Ô, deputado, daqui a pouquinho eu quero que você entregar essa fona. Quem vai entregar essa fona? Deputado, você está bem ali, perto do meu pai. Eu disse para o prefeito, traga seu pai, para me apresentar o meu pai. E vocês aqui vão entregar essa fona. É o pai do prefeito e o pai do Andrade. Daqui a pouquinho, tá bom? Estou esperando.